Então gente, beleza? Joia, né? Então, hoje a garganta tá falhando Mas, tempo seco aí, né? Como você diz, é judia da gente Mas é só a garganta As mãos não tão comprometidas, não Então vamos lá O que a gente vai fazer nesse vídeo, gente? Essa coluna aqui, ó A gente retirou lá da caravan A caravan doadora aqui Que a gente tá usando as peças nesse carro Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer a limpeza aqui, ó E retirar esse pedaço aqui da lateral Restante da lateral, tá? Então a gente vai fazer a limpeza Pra ter acesso a essa peça Que é essa aqui, ó, tá vendo? Ela sem a lateral, ó, o que? A lateral dobra aqui Tá vendo? Então o que a gente vai fazer? Vamos substituir parte dela Isso aqui a gente não tá se incomodando Porque a gente vai cortar aqui E fazer a sequência pra lá Isso aqui vai ser substituído O que nos interessa aqui É o pé da coluna aqui É o que tá perfeito Claro que só dá uma limpeza nele aqui Pra começar a instalar Então a gente já vai ter o quê? Já vai ter essa curvinha aqui da sequência Da porta, tá? E essa parte interna que a gente vai precisar lá A gente poderia ter cortado Essa coluna E trocada ela inteira Porém, tem algumas diferenças Da caravan pro Opala Coupé Ela termina diferente aqui, ó Tá vendo? Então o que a gente vai fazer? Cortar parte dela Vamos ver até onde Tá comprometida aqui Por isso a gente tem que fazer a limpeza E tirá-la daqui Tá? Então vamos ver até onde E substituir até onde Fora necessário E eu acredito que Não vai chegar aqui na No batente da porta, não Eu acredito que a gente vai trocar daqui pra baixo Tá? Mas antes disso Cortar tudo Por quê? Essa parte do painel Interno aqui, ó Também tá podre E esse aqui a gente não tem na caravan Então o que a gente vai fazer? Abrir aqui, como eu disse Pra gente subir Não vai dar pra ver agora, né? Mas pra gente substituir E fixar Essa coluna no lugar Pra acabar essa moleza aí, ó Porque esse negócio já tá me incomodando Então a gente vai fixar nesse vídeo Coluna interna Coluna externa E Fazer a sequência aqui Da porta aqui E vocês vão seguindo aí E como eu disse Vão ver se a voz Dura até o final do vídeo Mas Durando ou não durando O conteúdo vai ter aí Então vamos lá, gente Tchau 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 Então, gente, tá aí, ó, fiz a limpeza parcial, né, aqui eu só limpei porque tava com a escovinha mesmo, mas depois eu vou limpar a peça inteira, né, pra gente avaliar, porque a princípio eu vou tirar só esses pontos aqui de baixo, até esse daqui, porque vocês sabem, né, a gente prefere fazer por parte, avaliando e tudo mais, então aqui eu vou tirar até esse ponto aqui. Vou com uma broca de 5 milímetros, porque o ponto, não sei se vai dar pra vocês verem, mas é só pra não fazer um buraco muito grande e tal, fazer mais localizado, e aqui é a mesma coisa, só que aqui eu vou fazer a retirada até aqui. Por enquanto. Aí a gente vai tirar, limpar, fazer avaliação. Eu não mostrei limpando tudo e não vou mostrar tudo também, porque é um processo demorado, vocês sabem que é demorado remover, não é tão simples assim, mas eu vou fazendo e vou mostrando aí pra vocês. Tá joia? Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, é que vocês estão vendo, né, ela tá a bamba, então não fica fazendo muita força, não. Então, causa o menos estresse possível na peça, não tô falando pela que a gente vai trocar, mas pra não danificar a interna. Igual aqui, não sei se vocês viram anteriormente aí, que os pontos, eles não estão muito marcados. Esses aqui foram os que eu já achei que tava mais visível, né, mas então vai fazendo isso. Vai tirando aos poucos, identifica o ponto, corta o ponto, vem tirando com calma, até você conseguir tirar a peça. Então, eu vou terminar de tirar e mostro aí pra vocês. Aí, prontinho. Já fiz a retirada dos pontos aqui. Igual eu falei que ia tirar até mais ou menos aqui. Agora vai dar pra vocês entenderem aqui, ó, que eu tentei mostrar por trás e não tava dando pra ver. Porque, igual meu pai falou, ele vai tirar até aqui, porque o dano maior tá aqui pra baixo. E por causa da coluna também. Tá vendo aqui, ó? Aí vai ser nessa direção aí. Agora eu vou cortar aqui em cima. Aqui, né? Pra gente posicionar a coluna. Pra mostrar pra vocês mais ou menos aí como é que vai ficar. Aqui também eu já comecei a fazer a retirada. Só que isso aqui eu vou tirar isso aqui primeiro, pra depois a gente continuar explicando sobre essa daqui. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, gente, é isso aí. O que a gente tá fazendo aqui. Fazendo um pré-ajuste aqui, tá? Pra gente ver como que a gente vai prosseguir e tudo. Então, eu dei uma saídinha aí, Larissa se aventurou e cortou, né? E tirou os pontos pra gente. Então, é assim mesmo. Tem que tomar iniciativa com consciência que aí o resultado dá certo, tá? Então, o que que acontece? A princípio, a gente ia trocar aqui, ó. Só essa parte aqui. Só que a gente achou alguns outros probleminhas aqui, depois da limpeza, tá? Nada que não seja reversível. Mas a gente vai analisar aqui e ver quando a gente tá com a peça na mão. Essa peça foi cortada aqui, porque essa parte daqui pra cima na cravã é diferente. Essa parte interna. Mas, o interesse nosso aqui, ó. No geral, agora não é isso. O que que a gente vai fazer? Cortar aproximadamente até aqui, ó. Pra quê? Pra gente fazer essa parte interna aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente vai cortar. Então, antes da gente ajustar essa peça aqui, primeiro a gente vai travar a coluna aqui, ó. Fazer o travamento dessa parte aqui no ansoalho. Pra gente ter uma firmeza e um ponto aqui de alinhamento aqui, tá? Então, o próximo passo aqui agora, vamos esquecer disso. Então, o próximo passo é cortar pra dar certo se a gente fazer essa parte de dentro aqui. Pra ver se já firma essa coluna pra gente partir de algum princípio aí. Tá bom, gente? E é o seguinte. O que a gente sempre pode estar falando aí, ó. A questão do aprendizado, a questão do crescimento profissional, é assim que acontece, tá? Eu sempre tenho mostrado aí, fazer com prudência, fazer com cautela, tá? Porque, às vezes, a ação do principiante, a gente leva ela pra vida inteira. Porque, quando a pessoa se sente muito, muito confiante no que faz, tá aí o ponto que ela começa a se perder. Confiança, é claro, a pessoa tem que ser profissional e saber o que tá fazendo. Mas, às vezes, o excesso de confiança leva a pessoa a errar. Então, é por isso que eu sempre trabalho com bastante prudência e venho fazendo aos poucos, tá? Como eu disse, não que seja errado, cada um trabalha de um jeito. E cada um desenvolve o seu trabalho da melhor maneira possível. O que importa são os resultados como eu sempre digo e como eu sempre falo. Isso aqui, gente, não é uma competição de quem é o melhor, quem sabe mais. E sim, quem entrega mais resultados, entendeu? Eu acho que é o correto. A gente tá pensando no cliente, pensando no carro, tá? E fazendo com a maior cautela e prudência possível. Porque, como eu sempre falo, isso aqui é um carro que vai ter ocupantes, tá? É um carro que vai durar muito tempo e é um carro aí que a gente preza primeiro a segurança, tá? E perfeição do trabalho aí. É isso aí. Então, o nosso trabalho nunca é uma competição. Saber quem é o melhor, quem faz o melhor. E sim, fazer direito. É isso que eu sempre tenho inspirado. Por quê? Eu também tive as pessoas que me inspirei, entendeu? Todo mundo tem um ídolo, todo mundo se inspira em alguém. Mas a sua trajetória é só você que faz. Você é o único. Então, como eu disse, eu me inspirei em outros profissionais, mas tô fazendo minha trajetória. Então, a gente nunca deve copiar ou querer ser igual ao outro, tá? É se inspirar e fazer a sua própria trajetória, tá? É isso que eu tenho ensinado com a Larissa, é isso que ela tem pegado e é isso que ela tem gostado. É a pessoa ter prazer no que faz e fazer direito, tá bom? Então, nunca tentem copiar ninguém. Se inspire e faça o seu próprio caminho, tá bom? Então, vamos deixar de conversa que minha voz ainda tá saindo. Então, eu vou começar a cortar e vir fazendo essas partes. E outro. Não fiquem apegados em ferramentas, não. As ferramentas, não digo que não são necessárias, tá? Igual a gente modela muita peça à mão, faz com os recursos que tem. Então, as ferramentas, elas ajudam muito. Elas trazem uma autonomia melhor. Mas todas as ferramentas são manuais. Elas dependem das nossas mãos pra executar o trabalho. Não adianta a pessoa ter uma oficina super equipada e não saber fazer uso das ferramentas. Tá? Primeiro a gente... A ferramenta que a gente usa, primeiro essa daqui. Depois dessas, e as ferramentas são só consequências. Beleza? Então, vamos cortar aqui e vamos fazer fogo nesse carro aqui. Beleza? Vamos lá. Beleza? 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 O que é isso? Aí, tá vendo gente? Então agora a gente vai fabricar isso daqui, vamos cortar essa parte aqui, fabricar para unir a essa daqui e recuperar o pezinho dessa coluna aqui, tá? Porque isso aqui vai ficar paralelo a isso aqui. Essa coluna vai ficar paralela a essa parte interna da caixa de ar aqui. Não é da caixa de ar, é da estrutura do carro. Então a gente vai começar a fabricar essa peça daqui. Tá? E firmar ela aqui no lugar. Então vamos desenhar ela aí. E aí gente, quanto... Uma outra coisa que eu sempre posso estar indicando e falando, é o seguinte. Quando for trocar uma peça, tá? Sempre deixe um local assim, ou de referência, tá? Isso ajuda muito. Eu sempre digo o seguinte, o carro, por mais que ele seja padronizado, ele nunca é igual. O carro muda de ano para ano, as prensas, o desenvolvimento do projeto, ele vai mudando. Então a gente tem que observar bastante. A gente está colocando aqui peças de um carro 84 e de um carro 76. Tá? Então, são fiéis, são muito perfeitas. Mas de 76 a 84, ou até mais, com certeza mudaram as prensas, matrizes. Então, pode acontecer de alguma curvinha, não ser perfeita, não ser igual. Então a gente tem que estar sempre trabalhando com medidas e, é claro, deixando alguma referência. E vem outro ponto também. Por isso que eu falo, a prudência, ela sempre ajuda. Vem outro ponto. A gente não sabe se o carro foi batido, se isso aqui arredou, entendeu? Na trajetória do carro. Se ele apodreceu e foi perdendo a forma, entendeu? Então ele pode modificar a anatomia do carro. Por isso que é sempre bom. A porta está no lugar, a gente vem ajustando, vem ponteando e vem fazendo o ajuste das peças aí. Tá? O primeiro ponto é isso. Achar os pontos de referência. Criar um ponto de referência. Tá? Mas, está sempre conferindo. Não fica aí apegado, por exemplo, a um furinho que é igual, entendeu? Então você tem que analisar o carro, se ele não sofreu, como eu disse, uma colisão, uma deformação ou coisa do tipo. Porque senão vocês vão usar algum furinho de referência numa parte que está danificada. Então o trabalho não vai dar certo. Então atenção, é nisso que eu falo, que a prudência, ela ajuda muito. Tá bom? Então é isso aí. Então vamos começar a fazer essa parte de dentro aqui e prudência sempre, tá gente? E a boa medida de sempre. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto